Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje a nossa conversa será um pouquinho diferente. Está relacionada à perfumaria, porém há contratipos. Então, a nossa conversa será a respeito da marca Victor. Antes de dar início ao vídeo, eu preciso ressaltar que, assim, vocês, como vocês estão ouvindo algumas músicas, não é? Pois bem, o vizinho está ouvindo um forró junto com um bandeirão e na rua está tocando um pagode. Então, sexta-feira, vocês sabem, o pessoal fica animado, fica agitado. Então, relevem o barulho externo. Eu espero que, lógico, vocês me ouçam bem e bora lá agora. Vamos falar a respeito da marca Victor Jones? Bora lá? Pois bem, a marca Victor Jones está sediada na Bahia e o Victor entrou em contato comigo perguntando se poderia me enviar algumas fragrâncias para que eu conhecesse os produtos da marca. Então, ele me enviou três perfumes. Esse aqui, que ele até falou para mim que esse ainda é o design antigo. Eles agora reformularam os frasquinhos e está bem bonito. Então, esse aqui, ele é a referência do Light Blu. Deixa eu fazer, não sei se vai focar. E o frasco é assim, bem bonito. Então, aqui o borrifador é dourado e tem um borrifador muito legal. Não sei se dá para ver, mas muito bom mesmo. Esse aqui é o masculino, é o Doutor Gabana Porron. E aqui é o frasco. E aqui está a referência que eu falei anteriormente para vocês. É uma caixa muito resistente, muito bonita mesmo. Internamente é assim. E por fim, ele enviou uma fragrância que diz assim que era um lançamento, porque até então eles não tinham no portfólio, que é o contratipo do Delina. Bem, o Delina eu não conheço, porque realmente assim, eu ainda não tive acesso a decana e nada. Mas o que é que acontece? Eu vou falar a respeito de cada uma fragrância para vocês. Então, como eu falei anteriormente, eu não conheço o Delina, mas eu acho o design muito bonito, super charmoso. Já assisti resenhas. Então, assim, ele é um floral que foi lançado em 2017. Então, nós iremos encontrar as notas de noz moscada, ruibarbo, lixa, bergamota, rosa. Então, ele é um perfume bem floral mesmo. E a proposta é justamente trazer uma fragrância que remeta ao, né, o Delina. Então, quando eu aplico sobre a pele, o que vem para mim realmente assim, é uma sensação fresca, confortável, leve, sabe? Ele é um perfume que oferece uma abertura realmente muito gostosa. Para mim, assim, logo de início, se destaca a lixa. Não sei se você conhece essa fruta, mas é uma fruta muito gostosa. Ela tem um, digamos assim, um aspecto doce muito sutil, muito gostoso mesmo e equilibrado. Nada extravagante. Então, a abertura realmente, ela é muito confortável. Bem docinha mesmo, mas eu quero realmente deixar a lixa. Porque ela é muito fresca aqui. Então, já dá essa sensação realmente, assim, de bem-estar. A evolução, ele traz muito esse corpo floral. Eu vejo que realmente, se a marca, né, quis trazer o Delina, conseguiu porque, assim, lembrando, né, minha gente, que eu não conheço o Delina mesmo. Eu tô falando baseado nesse aqui. Então, como eu não conheço o original, fica um pouquinho, assim, vago. Mas, pelo menos, no que eu sinto nessa fragrância, eu vejo que o corpo floral realmente é muito perceptível aqui. Oferece uma abertura fresca, onde eu destaco a lixa, um pouquinho da bergamota. Até porque bergamota traz esse toque mais cintilante, mais luminoso mesmo. Mas o corpo floral é muito gostoso nesse perfume. Se você está afim de uma fragrância fresca, floral, com toquezinho até almiscarado, vale muito a pena você conhecer o Delina, tá? Pelo menos, assim, eu curti bastante e já usei bem, porque, olha aqui. Então, esse aqui tá super aprovado, curti demais. E eu vejo que é uma ótima alternativa para os dias quentes, principalmente. Porque é um perfume que até tem um desempenho bem legal na minha pele. Ficou em termos, assim, de umas 5, 6 horas. Eu moro no Nordeste, então, eu sempre digo, né, que o calor influencia bastante. Mas, assim, em termos gerais, eu curti. Achei um perfume muito interessante, muito bom. Bem floral mesmo. Mas com uma saída que, assim, me encantou. Porque, geralmente, a lixa, ela não é uma nota que se faz tão presente. Muitas vezes você nem a percebe. Mas nesse perfume, realmente, ela teve um destaque muito bom. Então, o Delina, da Vitor Jones, eu adorei, gostei demais. E eu indico, lógico, vocês também conhecerem, tá? E vamos agora para o Light Blue. O Light Blue, ele é um floral frutado que foi lançado em 2001. E nós iremos encontrar as seguintes notas. Jasmine, bambu, limão siciliano, maçã, amba, cedo. Ou seja, um conjunto de notas que agrada facilmente, né? Até porque oferece aquele fresco, aquele bem-estar que nós desejamos tanto. Principalmente naqueles dias ensolarados e quentes. Pois bem, esse perfume, ele é o contratipo do Light Blue. Faz assim. Apresenta esse design aqui. Só que mudou, como eu falei logo no início. Quando eu aplico sobre a pele, o que vem para mim... Eu vejo assim, que Light Blue é aquela fragrância que inspirou muitos perfumes, né? É impossível você não se deparar com algum que você vai dizer, caramba, esse aqui me lembra o Light Blue. Vejo que é uma referência mesmo. Assim, o que eu percebo logo, de imediato, é esse aspecto cítrico, que é bem perceptível mesmo. Eu acho que é a principal característica, né? Então, você tem aqui um toque cítrico, bem forte, bem evidente mesmo. Que traz esse frescor, que oferece essa sensação de bem-estar, de leveza. Toda essa explosão cítrica, vem agora uma percepção um pouquinho mais séria e mais densa dessa fragrância. Eu percebo esse toquezinho amadeirado, do cedro. Tem também o âmbar, né? Que também traz uma certa densidade. Então, ele é um perfume, em termos gerais, cítrico, um perfume bem fresco, perfeito para o dia-a-dia, principalmente. Ele é um perfume muito gostoso e super compartilhável, mesmo trazendo essa referência, né? Do feminino, mas eu acredito que os homens vão gostar bastante. Particularmente, eu gostei e também super recomendo. Vale a pena você dar uma conferida, tá? E vamos agora para o último perfume, que é esse aqui. O Dogegabana Pochum, que é esse. Vamos lá? O Dogegabana Pochum, ele foi lançado em 2012. Ele é um aromático fougé. Uma fragrância perfeita para dias amêndoos. Pelo menos, essa foi a minha percepção em relação a essa fragrância aqui, tá? Mas o que eu quero destacar é a lavanda. Porque logo quando eu recebi, eu borrifei sobre a pele, ela realmente assim, sobressaiu. Eu não recordava das notas até então. E eu fiquei pensando, poxa, eu acredito que esse perfume deve ter lavanda. Porque ela é muito perceptível. Então, se você gosta de lavanda, eu acredito que você vai amar. Porém, ela não é aquela lavanda que remete a pós-banho, sabe? Aquela lavanda fresca, não. Ela é uma lavanda um pouquinho mais fechada, mais aromática. Porque nós temos aqui umas especiarias. Nós temos tabaco também. Tem as resinas, traz aquele aspecto um pouquinho mais doce. Então, é um aromático fougé mais denso. Perfeito? Para dias amêndoos. Então, eu acredito que no calor poderá incomodar um pouquinho. Agora, dias mais frescos, eu acredito que você vai amar. Então, é um perfume muito bom. Achei bem interessante. Gostei também. Então, vale muito a pena você conhecer. Eu estou deixando aqui. O M&M tem de 50 e tem de 15. Então, caso você não queira pagar um pouquinho mais, pode optar pelo de 15. Como eu falei anteriormente, eu não conheço o Delina. Então, eu não posso falar se parece ou se não parece. Sobre o Light Blue e o Dolce Cabana por Home, eu vejo o seguinte. É impossível a marca, ela copiar 100% a outra fragrância, né? De você dizer assim, caramba, ela é uma máxima de 99,99%. Mas, eu vejo que é uma alternativa muito boa, super válida, para você economizar o seu importado. Então, você tem o seu Light Blue e não quer secar, vai no quanto tipo. Porque aí você pode borrifar, leva na bolsa, na mochila, reaplica ao longo do dia, está tudo certo. Então, você vai poupar o seu importado. Ou mesmo, você poder conhecer o importado sem dar o famoso blight, sem gastar tanto, né? Então, eu acredito que é uma proposta válida, interessante, sabe? E que eu acredito, vale muito a pena. Tanto é que está fazendo muito sucesso, não apenas o Victor Jones, mas as demais marcas que existem aí no mercado. Então, recomendo que vocês conheçam. Sempre tem aqueles ML um pouquinho mais acessíveis. Então, tem os de 15, tem os de 10, tem os de 20, 25 e assim por diante. Então, sempre façam uma pesquisa que eu acredito, vai ser super válida. Victor Jones, olha, parabéns, tá? Eu desejo muito sucesso para a marca. Que vocês cresçam, que vocês continuem aí nessa trajetória. Tragam também um perfume autoral, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Parabéns pela qualidade das caixinhas. Muito reforçadas mesmo, eu gostei demais. Os frascos também, um trabalho muito bonito. O borrifador funciona super bem também. Segura bem a fragrância, um detalhe, segura. Mas eu não recomendo você pegar um perfume pelo borrifador, tá? Pela tampinha no caso. Eles enviaram esse panfletozinho aqui. Deixa eu fazer assim. E aqui nós temos uma cartinha. Que aqui diz o seguinte. Querida linda, obrigado por aceitar conhecer a nossa marca. Esperamos que você tenha uma incrível experiência com os nossos produtos. E que eles tornem os seus dias muito mais cheirosos e inesquecíveis. Com carinho, Victor Jones. Então, tá aqui. Achei muito fofo. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Victor Jones, mais uma vez, obrigada pelo carinho. Amei os mimos. Fico muito feliz. Desejo sucesso pra vocês, pra marca, tá bom? Então, um super abraço pra você. Ah, e antes de me despedir, me fale nos comentários se vocês conhecem a marca Victor Jones. Qual a fragrância que vocês já conheceram, tá? E aí E aí E aí E aí E aí